Vamos orar? Querido Deus, peço que fortaleça cada dia de caminhada com o Senhor. Dependo do Senhor e sei que é por Tua força e não pela minha que terei condições de fazer o que não posso sozinho. Em todas as áreas que sou fraco, declaro que sou forte, porque o Senhor Deus, Criador soberano do Universo, está a meu lado. Obrigado por me conceder parte de Teu poder ilimitado. Obrigado por me abençoar com Tua força em meio às minhas fraquezas. Obrigado por Tua misericórdia e Teu amor para comigo. Mesmo quando enfrento noites tenebrosas da alma e derramo lágrimas que parecem não ter fim, sei que virá o amanhecer e alegria renascerá em meu coração. Neste momento, peço que o Senhor dissipe qualquer opressão que ameace apoderar-se de mim. Por favor, alivie o fardo, eu não consigo carregar sozinho, eu não suporto mais, preciso recomeçar. Toma conta de todas as coisas, encha-me mais uma vez com a alegria e a esperança que provém de Ti. Ajude-me a ser vigilante na oração. Ajude-me a ter uma fé fortalecida para que nada me abale e eu possa andar em segurança em qualquer situação. Ajude-me a ter coragem para enfrentar meus desafios e não querer fugir e me esconder. Ajude-me a ser firme naquilo que sei sobre o Senhor e diligente para conhecê-Lo cada dia a mais. Capacite-me para nunca me entregar à fraqueza na forma em que vivo e conduzo minha vida. Que Teu poder e Tua força sejam revelados em mim cada vez mais. Ajude-me a ser forte em Ti. Perdoe-me se alguma vez hesitei em proclamar publicamente que és meu Deus por medo de ser criticado pelos outros. Ajude-me a permanecer firme em meio a toda oposição ou discriminação. Proteja-me da intriga e da desgraça. Preserve minha reputação das críticas dos que desejam me destruir. Obrigado, Senhor, porque sou Teu Filho e não me lembro de ficar envergonhado pelos acontecimentos em minha vida. Pois ou o Senhor está restaurando minhas áreas de dificuldade ou permitindo que sejam atacadas com um propósito maior que me será revelado. Me ajude a te conhecer com mais profundidade a fim de compreender plenamente a magnitude da esperança que posso ter no Senhor. A esperança que encontro em Tua Palavra traz alegria ao meu coração. Não quero ser apenas um leitor da Bíblia. Quero que ela seja real em minha vida. Ó Deus, peço que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, encha meu coração e minha mente neste momento. Ajude-me a viver de acordo com a Tua vontade, de modo que eu possa andar em justiça e encontrar o caminho da paz que o Senhor tem para mim. Confesso que mesmo conhecendo, amando e crendo no Senhor, ainda assim há situações onde perco a paz por causa do que ouço e vejo no mundo. Às vezes, a falta de paz nos outros afeta a minha tranquilidade. Por favor, ajude-me a olhar somente para o Senhor, de forma que eu possa permanecer em Tua paz. Senhor, neste momento de dor e forte tentação, quero que me mostre como resistir ao inimigo em todas as áreas de minha vida. Capacite-me por meio do conhecimento pleno da verdade de Tua palavra para resistir às mentiras do inimigo. Capacite-me por meio de Teus mandamentos para resistir às tentações. Capacite-me por meio da sabedoria que o Senhor me concedeu para me desviar das armadilhas satânicas. Capacite-me por meio da sabedoria que o Senhor me concedeu para me desviar das mentiras. Obrigado, pois o Senhor me cerca com cânticos de livramento. Canto louvores ao Senhor como grito de guerra contra qualquer ataque do inimigo, pois sei que a adoração e o louvor são cânticos de livramento. Adoro-Te como meu Criador, meu Libertador, meu Protetor e Sustentador. Louvo-Te pela paz, alegria, amor, provisão e liberdade em minha vida. Por isso, Pai, fica comigo, por favor. Acalme meu coração. Cura minhas feridas, meus traumas e minha solidão. Ajude-me a pensar no Senhor, em formas de servir-te aqui neste mundo, sendo uma luz para aqueles que não te conhecem. Ajude-me a pensar em teus caminhos e no amor e propósito que o Senhor tem para a minha vida. Ajude-me a não ter pensamentos mundanos, que não têm significado e não trazem benefícios reais, mas leve-me a pensar em fazer Tua vontade e a ajudar outros. Remova todo o embaraço e conceda-me uma mente esclarecida, serena e inteligente. Busco-Te como a rocha onde me firmo e peço que me oriente no caminho a seguir. Procuro Tua orientação e revelação, Tua sabedoria e correção. Não quero agir sem antes saber que estou fazendo realmente a Tua vontade. Preciso ter paciência e aprender a tomar as decisões corretas. Portanto, peço que me ajudes a não cometer enganos. Ainda que eu tenha que tomar decisões rápidas em situações críticas, ajude-me a fazer isso com exatidão, por causa da sabedoria e conhecimento que o Senhor põe em mim. Torne-me sensível à presença e orientação de Teu Espírito Santo em meu coração. Quando vierem as dificuldades e perturbações, ajude-me a ver o lado bom dessas coisas. Ajude-me a olhar além das circunstâncias e ver a bondade, a misericórdia e o amor que provém do Senhor. Ajude-me a concentrar a atenção em Tua mão poderosa e em Tua capacidade de tocar, mudar e transformar os problemas. Transforme tudo o que parece ameaçador ou negativo dentro de mim em algo positivo e bom. Faça essas situações produzirem coisas boas em minha vida e transforme-as em bênçãos, como só o Senhor pode fazer. Pai, sempre que a tristeza é causada por algo do passado, tentar voltar e me angustiar, peço que o Senhor a remova e me conceda a paz. Obrigado, pois o Senhor é um Deus de compaixão e não só entende minhas dores e dificuldades, como compreende minhas perdas e também estende as mãos, ouve e responde as minhas orações. Peço que o Senhor me liberte de toda a dor presa em minha memória. Faça isso, por favor. Ajude-me a perceber que a vida continua, pois o Senhor está presente e Tua compaixão nunca falha. E se tenho o Senhor, eu tenho tudo, não preciso de mais nada. Me abrace, Pai. Ajude-me a manter a verdade no coração e a não ceder lugar à mentira. Quero estar sempre em Tua presença, onde tudo tem sentido, onde há sempre verdade e esperança. Transforme minha mente para que eu tenha uma nova perspectiva. Remova todos os pensamentos negativos e improdutivos e no lugar deles ponha uma nova forma de pensar, diferente da mentalidade do mundo que não Te conhece. Ajude-me a viver de acordo com a Tua vontade perfeita e mostre a todos que me observam que Teu caminho é o modo correto de viver. Capacite-me para permanecer no Senhor com firmeza e constância. Ajude-me neste dia a ter uma atitude boa, positiva, esperançosa, alegre e radiante. Levante meu ânimo, encha-me novamente com a alegria que vem de Teu Espírito Santo. Que Tua alegria tome conta de meu coração neste momento, de modo tão abundante que transborde para todos ao meu redor. E quando eu falar, que Teu Espírito de alegria seja contagiante. Louvo Teu nome e o glorifico, pois o Senhor ergue minha cabeça quando estou desanimado. O Senhor é meu Pai eterno, aquele que me garante uma vida maravilhosa por toda a eternidade. Pai, ajude-me a viver segundo a Tua vontade, obedecendo as Tuas leis e fazendo o que desejas que eu faça. Sei que há paz e certeza para quem vive conforme o Teu padrão. Ajude-me a viver contente com a situação em que me encontro, sabendo que não estou sem rumo quando sigo Tua vontade. O Senhor não me deixará para sempre onde estou. Também peço que me ajudes a saber quando e como sair de onde estou. E não permita que me contente com qualquer coisa inferior a Teus propósitos para mim. Conceda-me a paz, que excede todo entendimento, conforme aprendo a viver segundo a Tua vontade. Ajude-me neste dia a conhecer Tua paz de maneira mais profunda. Quando leio Tua palavra, paz e contentamento enchem meu coração. Ajude-me a compreender Tua palavra cada vez que a leio. Que eu possa compreender a verdade contida nas Escrituras, de modo a fazer dela meu firme fundamento. Quando leio Tuas leis, vejo que são boas e confiáveis. E quando vivo em conformidade com elas, percebo que a vida alcança bom êxito. Ajude-me a conhecer Teus caminhos e segui-los, para que não venha a tropeçar, cair ou fracassar. Segura firme a minha mão, por favor. Querido Deus, às vezes não sei o que fazer da vida. Outras vezes sinto-me incapaz de fazer o que é necessário ou o que o Senhor pede de mim. Tua palavra, entretanto, promete que os que andam em comunhão com o Senhor sairão em paz e terão resolvidas as coisas que lhes dizem respeito. É exatamente essa a minha oração. Que o Senhor me conceda paz e alegria como um sinal de que estou seguindo na direção certa. Agradeço desde agora por permitir que as circunstâncias da vida cooperem para o meu bem. Na maioria das vezes, eu não vou entender direito, porém quero ter a humildade para aceitar Tua vontade. Obrigado porque o Senhor pagou um preço incalculável por mim e agora tenho uma eternidade garantida por Tua palavra. Ainda que venham dias de tristeza, quando canto louvores ao Senhor, a alegria e a paz enchem meu coração. Derrame sobre mim uma porção generosa de Tua alegria e contentamento, de modo que esses sentimentos transbordem para as pessoas ao meu redor. Ajude-me a cantar louvores ao Senhor, ainda que com palavras silenciosas em meu coração. Obrigado a Deus porque minha esperança está no Senhor e Tua alegria em mim é perpétua. Pai, chego diante de Ti agora para confessar os pecados que estão em meu coração e as tentações que cruzam minha mente. Perdoe-me por qualquer pensamento que não o glorifique. Afasta de minha mente e alma qualquer desejo de fazer alguma coisa que desaponte o Teu Espírito. Obrigado porque o perdão do Senhor é infinito para os que têm um coração arrependido e amam a Deus mais do que os desejos da carne. Amo o Senhor mais do que todas as coisas. E não quero que nenhum pecado em minha mente ou meu coração me afaste da plenitude que deseja ver em mim. Senhor, ajude-me a glorificar-Te ignorando todas as ofensas feitas contra mim. Conceda-me a paciência de que necessito para não reagir. Conceda-me a sabedoria necessária para ser capaz de escolher calmamente uma resposta pacífica em vez de responder com irritação. Não deixe que ao demonstrar irem e fazer escolhas erradas por causa desse sentimento eu destrua a minha vida ou perca tudo o que o Senhor tem para mim. Encha-me com Teu amor, Tua paz e Tua alegria todos os dias e ajude-me a viver neles. Não sou nada sem Ti. Nada tenho e nada posso fazer. Dependo unicamente da Tua graça. Senhor, nada me alegra mais do que Te adorar. Nada satisfaz, cura e ilumina tanto quanto louvar-Te. Quando Te adoro, convido-Te a participar ainda mais de minha vida. Obrigado porque quando estou em Tua presença, sinto-o como se estivesse pessoalmente comigo, derramando todo o Seu ser em minha alma e em meu coração. Sempre que estou em Tua presença, sinto-me ser contemplado por Tua plenitude. Aos primeiros sinais de desespero ou tristeza, ajude-me a lembrar de louvar-Te. Que o louvor seja a primeira reação diante de tudo o que ocorre em minha vida. Eis-me aqui com o coração humilde e agradecido por tudo o que tens feito por mim. Obrigado, pois o Senhor é um Deus que concede muito mais do que mereço. Remova qualquer tristeza ou pesar de meu coração e faça nascer a alegria que provém do Senhor. Aumente Tua alegria em minha vida de modo a não deixar espaço para as coisas negativas. Cure as feridas de minha alma e restaure o que se perdeu de meu interior para que possa sentir a plenitude que o Senhor tem para mim. confio no Senhor para ouvir minhas orações e respondê-las à Tua maneira e em Teu tempo. Conceda-me paciência para esperar com fé, sabendo que o Senhor não me deixará para sempre na situação em que estou agora. confio que quando as coisas mudarem, mudarão para melhor. Tenho alegria, pois minha esperança está no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E um recadinho final aí para você. Não esqueça, em hipótese alguma, de curtir o vídeo e compartilhar. Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos ainda muito mais vidas. Aproveite, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Hamilton Menezes 7 e Anima Gospel. Um abraço e que Deus te abençoe.